Começa o futebol aqui, Tururu Cinquentão Conta o Cinquentão do Joel, 0x0 Oferecimento, crinca, doutor João Alves Hugo Confecções Atacadão Das Frutas Loja é minha bolsa do Zé Branco Eita, caiu sozinho Eita, tá Fraquinho esse daí É show papai Ao vivo aqui Barrigo do Lá fazendo cobertura ao vivo Crínca, doutor João Alves O melhor preço de exame Estamos juntos misturados aqui É ao vivo aqui Pra todo o Brasil Cinquentão do Joel Conta o Tururu Aqui na Arena Palmeira Ao vivo pra todo o Brasil Estamos juntos misturados Barrigo fazendo a cobertura aqui O pré-candidato De Itapipoca Barrigo do Lá Oficial Ao vivo e acordo Pra todo o Brasil Chama papai E aí Tá bom demais Show Barrigo do Lá Praia Sérgio Sertão É show papai Estamos juntos misturados ao vivo aí E aí Beto Freques Só o Filé, né 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 Beto Freques E as Cabra Quer dar setecentos da Tieta Com os dois filhotes Do que entra Ao vivo e acordos aqui ó Zero a zero Zero a zero Cincoitão do Joel Contra Tururu Tururu mandando no jogo Tururu mandando no jogo Na Arena Palmeira E a tarde Cruzeiro e Palmeira Não perca Cruzeiro e Palmeira A tarde aqui A partir das três horas da tarde Aqui Palmeira e Cruzeiro Vai parar Itapoca hoje Palmeira e Cruzeiro A partir das três horas da tarde Aqui na Arena Palmeira Eita Só dá Tururu Só dá o de amarelo Só dá o de amarelo Barrigudo do Luar Fazendo a cobertura Ao vivo aqui ó E acordos Pra todo o Brasil Aqui ó É show papai Tamo junto Misturado aqui ó Com a galera aqui ó Barrigudo fazendo a cobertura Ao vivo aqui Pra todo o Brasil Uma lupa baleia Uma lupa betanha Rubinho da betanha Restaurante Casa Amarela Apix Alô para a galera Da Paraipaba O Pantico O melhor vendedor De moto Que tem A maior loja De Paraipaba É do Pantico O homem vende moto Que tem preço e qualidade Pantico Alô pra Paraipaba Alô pro Tururu Urubretama Mirim Amontada Miraima É show papai Aqui é Barrigudo do Luar Aqui fazendo a cobertura Dos cinquentão aqui ó Começou os jogos de novo Barrigudo do Luar Oficial Fazendo a cobertura É show papai Tamo junto Misturado Só dá Tururu Só dá Cinquentão do Cruzeiro Não estou nem uma bola ainda Não estou nem uma bola ainda Não estou nem uma bola ainda Ó e aí e aí e aí e aí e aí oferecimento clínica doutor joão mavi em frente ao hospital são caminhos tamo junto misturado aqui com cinquentão do cruzeiro cinquentão do cruzeiro cinquentão do cruzeiro ao vivo aqui ó ao vivo e a cores tamo junto e misturado bota quente barrigudo cuida ao vivo aqui ó barrigudo ao oficial vai dar cobertura aqui ó chama papai olha o neto do corinthian vai bater a falta neto do corinthian se preparando para bater a falta neto do corinthian olha aí ó de três dedo aí ó de três dedo aí ó rapaz o rei bate bem ainda é show papai tamo junto misturado ao vivo para todo o brasil bom dia a todos dois 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 três dois dois Obrigado.